Eu sou o Camargo, eu sou o Camargo ali, junto com a talenta do nosso coração, nós chegamos lá falando, nós ficamos com a cara neta, vamos lá. Lourinha que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho vem cá, passou a mal e os cabelos do que meus olhos começou a falar. Por onde você for, eu sigo com os meus pensamentos, se você estiver, onde a glória faz, e esse mundo inteiro é seu. Eu não queria continuar, mas eu mereci o que ficou no caralho, mas eu não me lembro da boa, mas eu me deixo, eu não me lembro da boa, mas eu não me deixo, eu não me lembro da boa. Eu não me lembro da boa, mas eu não me lembro da boa. Eu não me lembro da boa, mas eu não me lembro da boa. Come on, eu não me lembro da boa.